Chave, rap, baby, baba, Kelly Slater, no surfa se a onda acabar Checa seu correio, tem mais de onde? Meu, essa, tô com os pente cheio, nessa Só as palavras, parça, o gino é cara pra saber Peguei sua trapaça na casa do flow dos gringos Olha como é o jingo, por isso eles dobram a bosta A responsa imposta, aqui o Trump não posta bosta Go, go, go É só os indios mais pesados da tribo que incendeia e cê batalha Tá muito baixinho, tá muito baixinho Tá bem escasso aqui Tá muito baixo, tá muito baixo Vai assim, vai assim mesmo Pedimos vibe várias vezes, mano Certeza rimando comigo, cê é previsível Agora rebaixa, não aumenta o volume da c... Aumenta o seu nível Foda-se o bicho, já pode parar, meu mano Cê tá ligado, mano, que eu passo no caminho Sinceramente, mano, não troca nem a caixa, nem um beat Só troca esse MC que é ruim Por quê? Eu faço da levada, mano, agora vou ter que ensinar Pá Sábio? MC frágil? O que ele é, seu MC alis pra carregar Sinceramente, mano Eu faço da levada, com certeza cê não aguenta Nenhum momento, porque com certeza eu já vou fazendo no argumento Agora com certeza é isso, a trap na sessão Por quê? Encaixa na batida A peita é florida Vou pegar um bunker de flor Joga no seu caixão Eu vou deixar a batida Ô, dá aí o celular Deixa... Mata ele! 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 Não tem porra nenhuma Irmão! Pelo menos eu tava lá na final Você tava lá gritando e querendo aparecer Só se acostuma Então, deixa que eu te dou meus punchline Agora você vai querer entrar pra essa briga Ô, tá ligado, mano? Ô, tá ligado, mano? Relaxa que quando o W chega te desliga Vamo lá, vamo lá! Barulho pra nas rimas não! Felipe! W! De novo! Felipe! W! 2-0 W Ô, familiar, tá muito baixo, mano Falou com o outro celular que tava, velho Repete os beats Dota meu ponto Meu Deus! E o beat do Yuri Meu Deus! Meu Elios!! Unom mol 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 sol Ae?! No beatbox fica lindo quando eu faço Ensino como que faz o freestyle pro cabaço Até bater no coque, vai descendo pelo conks Porque aprende freestyle no beatbox Desde lá do bronc, bronc, broncs Cê não tava pronto, então aprende Que quando eu te ensino, você só se surpreende Felipe é um cara muito forte Mentira, ele é fraco e só grita e manda um monte de suporte Eu sou forte até tentar Te ensino, mas você não vai conseguir mais mandar No beatbox, mano, eu faço até uma faixa Fico best, te ensino como encaixa Porque eu sou muito perverso Sinceramente, mano, agora deu caô Porque sinceramente o freestyle cê comprou E sinceramente, mano, sem caô Tremeu e travou Porque o seu terror agora encostou Sinceramente, mano, beatbox é clássico Pra eu bater nesse MC que é de plástico Sinceramente, é o conceito Do bronc, tipo chupac Te ganho uma questão de respeito Sinceramente, meu mano, acho que não assiste Mas comigo agora a história fica triste Você tentar comigo, agora pode pá Não é suporte, é panchas Que cê não vai suportar Vamos lá Barulho para cima do W Felipe O terceiro então W começa Quem quer terceiro round e muito louco Grita sangue E o máximo silêncio possível pra vocês entrarem na vibe, demorou? E quando eu te amato, mano, é caso natural A sua capacidade de fazer freestyle não é cerebral Interna, agora cê se interna Dentro de uma cisterna Cê vai virar lanterna desse jogo Cala sua boca, sua suporte agora te ataca Vamos internar no hospital Ouvindo o Jovem Maka Sinceramente, mano, agora... Vai se fuder, eu não ligo pra você Uau! Até sorrio Ouvindo o Jovem Maka Do ladinho do MV Pio Aê! Você pode fazer graça, só perde na batalha Esqueceu a língua com os canalha, pô! Cala sua boca, mano, que incomoda Se eu tivesse cubil e com maca E açaí, um fit foda Sinceramente, meu mano, pode pá Porque as suas oportunidades não vai aproveitar Só grita, mas o nível baixa Ai, e açaí, um fit foda Mentira, tu caga faixa Aê! Você pode até pisar Te ensino como fazer um freestyle bom E eu não vim pra gaguejar Cala a boca, cê que gritou Mas eu não me irrito Criado por das mulheres Não tenho medo de grito Sinceramente, mano, agora na conquista Cê vai ouvir meu som, tá bom ou não, é ponto de vista Ah, tá! Mulher é bela, só se acalma Sua feiura não importa Se for bela a sua alma Aê! Cê toma punch Ignorante Fui criado por mulheres E aprendi ser um avalanche Que que quem abre a aparência Rima sem coerência Acho que tá com demência E não entendeu a referência Porque, sinceramente, meu mano, se conduz Tira a porra dessa trança Cê não é a Nath Cruz Vamo lá! Vamo lá! Barulho para acima do W! Uuuu! Uuuu! Frilipe! Uuuu! Mãos, pega a mão Pega a mão Mãos para o W! Mãos para o Frilipe! Permanece o Frilipe que eu vou contar W próxima fase! Palmas pro Frilipe aí, família! Uuuu! Uuuu! Tchau! 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 Tchau!